O importante não é você saber o que essa pessoa está falando, mas sim o que ela quer dizer. Ou melhor, você não deve prestar atenção no que essa pessoa está dizendo. Você deve prestar atenção no que ela quer dizer. Ou seja, tem que ir além das palavras. Se você quer aprender inglês, você tem que pensar que é você que tem que se adaptar. Mas você não precisa conhecer tudo, você não precisa adivinhar as coisas. Não, é só você pensar o seguinte, beleza, o que essa pessoa quer dizer? Ah, ok, então isso aqui deve ser tal coisa. Ou mesmo que você não saiba a palavra em português, o importante é você entender o sentido da coisa. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.